Olá, bom dia pra você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 14 de maio. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Oi Márcia, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Hoje o presidente Michel Temer, ele participa de uma reunião com o ministro da Casa Civil. Ele se opartilha a partir das 10 da manhã. Também participa desse reunião o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza e também o vice-presidente interino do Banco, Roberto Parreto. Essa reunião ocorre aqui no Palácio do Planalto e o governo federal tem trabalhado para melhorar a confiança dos investidores, dos fornecedores e também dos clientes nas empresas estatais. Para isso, ele tem empregado técnicas ligadas à governança corporativa. Esse termo, ele é muito usado nas questões em relação às empresas privadas, mas agora também tem sido usado nas organizações públicas. E esse esforço do governo federal tem dado resultado. O índice apontou uma melhora de 70% na governabilidade, na confiabilidade, na governança dessas empresas estatais. Vamos ver na reportagem de Pablo Mundi. Implantação de uma gestão de riscos eficiente de sistemas de controle interno e realização de treinamento sobre conduta e integridade. Fórmula que tem ajudado as empresas públicas a melhorarem a performance de governança. É o que revela a análise do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A segunda certificação do indicador de governança, IG-SESTE, equivalente a um selo de qualidade de gestão, aponta que as empresas estatais melhoraram em 70% a performance de governança nos últimos seis meses. Nós esperamos que essa maior governança se traduza em melhores resultados para a sociedade, seja na provisão de políticas públicas ou seja na entrega de um resultado financeiro mesmo. O importante é que o índice e a governança em si estejam sendo um instrumento para o aprimoramento das empresas. De acordo com a análise do Ministério, foram avaliados critérios como gestão, transparência das informações e realização de auditorias. Ao todo, 46 empresas foram submetidas ao indicador. A média das notas ficou em 6,93. Banco do Brasil, Eletrobras e Petrobras tiveram nota 10, o índice máximo no ciclo. A melhora da governança tem rendido bons resultados. Prova disso são os recentes números da Petrobras. Após registrar saldo negativo nos últimos anos, a estatal apresentou lucro líquido de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O melhor resultado dos últimos cinco anos. Em pronunciamento, o presidente Michel Temer comemorou o resultado positivo dessas e de outras empresas públicas. A Petrobras bateu recorde 312 bilhões e 500 milhões na cotação da Bolsa de Valores. A empresa chegou a valer 62 bilhões num passado recente. Assim como recuperamos o Brasil em dois anos, nós recuperamos a Petrobras. Os Correios tiveram lucro de 667 milhões em 2017. Este, aliás, é o primeiro lucro desde 2013, quando a companhia começou a registrar prejuízos seguidos até 2016. E olha, o mercado financeiro voltou a reduzir a estimativa de inflação deste ano, que agora está em 3,45%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central, divulgado agora há pouco. A projeção da taxa básica de juros à Selic continua em 6,25%. O mercado fez um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,51%. E amanhã começa a terceira reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o COPOM. Na quarta-feira, deve ser anunciada a tendência da taxa básica de juros à Selic. Com a inflação baixa, o mercado financeiro espera mais um corte na taxa. Com a proximidade da seca, aumentam os riscos de incêndios florestais. Na reportagem de Raíssa Lopes, saiba o que fazer para evitar as queimadas. O inverno se aproxima. Em parte do país, a estação é sinônimo de tempo seco. E na seca, o risco de incêndios florestais aumenta. Com a falta de chuva, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar, a gente tem um aumento da seca na vegetação. A vegetação fica mais seca e isso favorece a ocorrência de incêndios florestais. Então, um fogo que alguém coloque, mal colocado, ou uma fogueira que alguém faz inapropriadamente, que não apaga essa fogueira, isso pode causar muito facilmente um incêndio florestal. Aqui em Brasília, as chuvas pararam há pouco tempo e a vegetação ainda está verde. Mas logo, a paisagem vai mudar e a população deve dobrar os cuidados para não causar queimadas. A maior parte dos incêndios ambientais é causada pela ação humana. O fogo que tomou conta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em outubro de 2017, e destruiu 28% da reserva ambiental, por exemplo, foi provocado pelo homem. No Brasil, 99% dos incêndios florestais são de causas antrópicas, não são de causas naturais, e o que a gente chama de um incêndio por causa natural é o incêndio por raio. Então, lá na Chapada não foi por raio, foi origem antrópica, foi o homem que causou aquele incêndio, e ele foi, devido às condições de seca, de baixa umidade relativa do ar, de baixa umidade na vegetação, ele foi um fogo bastante severo, que demandou a união de várias instituições trabalhando juntas para conseguir debelar aquele fogo. A melhor maneira de evitar um incêndio é não usar o fogo. Mas se a queimada for necessária para a colheita, por exemplo, é bom ficar de olho na legislação do Estado em que mora. Causar incêndio é crime e pode gerar multas e até prisão. E se você avistar alguma queimada, pode ligar para os bombeiros no telefone 193. Principalmente ocorrem quando as pessoas colocam fogo em túlio, em podas de árvore, ou vão realizar limpeza em áreas, em chácaras, em fazendas. Então a gente orienta que não sejam realizadas essas atividades, que as pessoas tomem cuidado ao pensar em colocar fogo em qualquer tipo de lugar. E se tiver que fazer, que acione a Secretaria do Meio Ambiente, que acione o Corpo de Bombeiros, para que a gente possa orientar, para que seja feita da forma mais segura possível e para que a gente não provoque riscos ao meio ambiente. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa semana para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto